O portal The Times revelou nessa segunda-feira, 12, que o caixão da rainha Elizabeth II, que morreu na última quinta-feira, 8, é feito de carvalho inglês e forrado com chumbo, assim como de seu marido, o príncipe Philip. Segundo o jornal, o objeto foi fabricado há 30 anos. A notícia despertou a curiosidade dos admiradores da realeza. De acordo com o veículo britânico, a empresa funerária londrina Leverton Wendisons, responsável pelo funeral real, explicou que o forro de chumbo torna o caixão hermético, lacrado, uma vez que será colocado em uma câmara e não enterrado. Além do forro de chumbo, as alças são de latão, e foram desenhadas especialmente para caixões da realeza, assim como a tampa, que carrega as insígnias da monarquia. Por fora, o item é feito de material raro e nobre. É de carvalho inglês, muito difícil de encontrar, e muito caro, explicou o gerente da empresa, Andrew Leverton, ao veículo internacional. Após exposição em Edimburgo, o corpo da rainha será levado ao Palácio de Westminster. Também serão colocados sobre o caixão o cetro e o orbe, um globo terrestre com uma cruz que representa o mundo cristão. O estandarte real, emblema da monarquia que era erguido sobre Buckingham, Sandrigan ou o Windsor quando a rainha estava presente, cobrirá seu caixão. Sendo assim, os súditos não poderão ver seu corpo.